Olá, gordinhas e gordinhas da família S.A. Tudo bom com vocês? Pois é, gente. Eu estou sem voz. Alguém está fazendo por mim, né? É. Ficou meio ruim. Antes de mais nada, já deixa o quê? Um grande like. Compartilha. Se inscreve no canal do botãozinho vermelho aí embaixo. E assine o sininho. Qual é a palavra para deixar na hashtag? Hashtag retorno. É, galera. Vocês vão saber o porquê. É, galera. Deixa então sua hashtag retorno aí nos comentários para a gente saber se vocês já estão assistindo desde o começo. Também está aparecendo todas as nossas redes sociais aí. Os links também estão na descrição. Segue lá e também tem o Instagram do Barclay na descrição, tá bom? Que é arroba Barclay Gorducho. Exato. Ele é nosso filhotezinha de quatro patinhas. Então, por que retorno, né, gente? Primeiro de tudo, acabou a festa, né? O último vídeo foi o aniversário da gordinha. Até acabou as sobras do meu bulo. É tipo, retorno do médico do coração, cardiologista da gordinha. Aham. Dos exames todos que vocês lembram que ela fez e tal. E a gente vai ver o que ele vai falar lá, né? E se vai marcar alguma consulta nova aí. Alguma coisa do tipo. Minha voz está assim. Por que mudou o clima e toda hora que mudou o clima. E eu odeio frio por causa disso. Sempre quando fica frio. Quando eu estou ou na Europa ou aqui. No Brasil não acontece isso não. Mas aqui e em Portugal. Dor de garganta, cara. É. Minha garganta inflama com frio e eu não sei nenhum motivo. É normal, né? A gente fica com alergia ou... Às vezes os nossos organismos meio que entrem em choque com as mudanças. É normal. E eu acho também que eu fico um pouquinho com alergia por causa dessas caídas das plantas, sabe? E tem o pólen delas e eu também fico um pouquinho com alergia. E aí? Esperando? Né? Vai demorar muito, será? Acho que não. Geralmente nessa clínica eles fazem tudo bem rápido. E aumentou, né? Também o seu plano não é pra pagar aqui as consultas? Sim, eu acho 5 dólares. É, mas é alguma coisa, né? É. A gente vai esperar aqui e depois a gente fala pra vocês porque lá dentro não pode gravar. E aí? E aí? Já estamos em outro consultório. Sim. Agora é a terapia, né? Sim. Você está fazendo o que mesmo? EMDR? Sim. É um tratamento muito comum para pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático. E pra pessoas que têm... É bom pra casos como o Mel. A hipnose ajudou muito, né? Uhum. Mas ainda ficaram algumas coisinhas que elas estão trabalhando nisso. E... Vamos continuar trabalhando, né? Talvez eu vá voltar pra hipnose. Também, é. Fazer mais sessões. Eu sou aberta a todos os tratamentos que têm base na ciência. Sim. E... Vamos perguntar aí sobre os remédios. Ah, de todos. Agora elas só estão tomando metade de um, é isso? Ou é um só, né? Um só. Isso. E aí, tipo, diminuiu muito os remédios, cara. Uhum. Uhum. Sim, ela tá tendo os demais ainda. E a gente vai falar em casa depois, que ela já vai entrar agora. Não dá tempo de falar. Mas chega em casa, a gente vai falar o que o médico falou, o que vai ser feito agora. Porque tem mais coisas para se fazer. Até janeiro, né? Ainda tem fevereiro. Sim. Então... Mesmo assim, galera, se a AB estiver mal, eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito em janeiro. Só não sei aonde ainda, mas vocês vão saber em breve. As mulheres que estão assistindo podem confirmar isso. Quando você tá usando bota e dá coceira no pé, é a pior coisa. Na verdade, isso aí às vezes é muito chulé mesmo. E aí atinge, né? Uma coceirinha mesmo. Mas... Ferrar. Demoramos a mais aparecermos ainda mais nesse vídeo. E já estamos outros dias, é claro, né? E bem cedo, 7 horas da manhã. Sim. Mas e aí, o que o médico falou lá? Ele falou que basicamente os exames que já fizemos, não deram nenhuma... Assim, nenhuma dica do que... Por que eu tô desmaiando ainda. E o que que ele sugeriu fazer agora? Ah... Dois exames bem esquisitos. Um com a mesa que vai ser, tipo, inclinada aos poucos. Eu vou deitar em cima dela e ela vai inclinar e inclinar. Outro exame que tem a ver com função autonômica. E eu não lembro como que vai ser esse exame. Tem a ver com... Eles vão fazer suor e vão fazer o negócio da mesa de novo. E outra coisa também, que eu não lembro o que é. Tem três etapas. O exame parece ser muito complicado, muito chato. É. Hoje vamos... E algum deles é pra ver se tem isso aqui de hipótese ou... Sim. Sim. Eu não lembro qual exame procura qual coisa. Mas ele mandou fazer mais dois exames. Então é por isso que a gente deixou pra esperar até hoje pra fazer, pra já pôr tudo num vídeo só. E galera, também não gravamos mais outros dias. Porque também não tinham o que gravar. E porque... Olha como tá a minha voz. Eu fiz uma live no Instagram e mostrei pra galera que eu tava com muita dor de garganta. E sempre nessa data... Nessa época de inverno, que tá chegando inverno... Minha garganta fica assim. E você tem... Tomando muita pastilha... A garganta, é. É. Pra vocês terem noção, tá menos quatro graus hoje. Sim, e são sete da manhã. A minha consulta é às oito. Mas eu tenho que chegar lá... Chegar lá às sete e quarenta. É. E nas ruas tudo cheio de gelinho no chão. É que não dá pra mostrar agora, mas... Muito gelo. O carro da minha sogra todo em volta agora não tava com muito, né? Mas tava cheio de gelo. Não tem gelo nas estradas. Tem gelo nas laterais. É, nas plantinhas e tal. É. Não tem gelo na estrada onde o carro vai passar. Vamos embora aqui, né? Faz os examezinhos e vamos ver o que vai rolar. É. Né, gordinha? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Chegamos em casa. Como eu tô muito sem... Sem muita voz, galera. A gordinha vai explicar como é que foi o exame lá e... E qual vai ser os próximos passos. Agora que ela tem outro exame em dezembro. E aí? Foi muito diferente. A primeira coisa que eu quero falar é se vocês vieram pra Nashville e tiveram que ir no hospital, vão para Vanderbilt, porque é um hospital muito bom. Não é o primeiro que a gente vai não e atendem bem, viu? Eu já fui em quase todo o hospital aqui de Nashville e tem vários. E eu posso dizer que Vanderbilt, além de serem médios extremamente inteligentes, todo mundo que trabalha lá é muito simpático. E isso faz toda a diferença quando você está com medo de um problema de saúde. Em relação ao exame, foi diferente. Falaram... Basicamente eu tive que deitar numa mesa, parecia mais ou menos numa cama. Parece uma cena de filme, né? Que o cara fica assim... Não, não era assim. Não? Quando ela falou do exame, eu imaginei assim. Aqueles caras ficavam tudo presos na mesa, assim, tipo... Não, não era tão dramático assim. Até falaram. Aqui não rola nada de drama, não. É muito simples e calmo, muito tranquilo. Só que colocaram, tipo, coisas pra eu ficar segura. E aí, inclinaram a mesa até que eu ficasse exatamente em pé, retinha. E era pra durar uns 40 minutos, né? Era pra durar 40 minutos e aos 40 ia me dar uma injeção pra ver o que ia acontecer com meu sangue. Só lembrando que isso é um exame pra ver se ela tem potes, ok? Ou pra ver vários tipos de disfunção autonômica também. Pode ser uma disfunção autonômica. Colocaram um negócio pra poder fazer intravenosa. Caso eu precisasse, não colocaram remédio, mas era pra ter acesso já para que se eu entrasse, por exemplo, em ataque cardíaco, eles já teriam como dar uma injeção de alguma coisa pra salvar a minha vida. Era uma preparação para o pior caso, entendeu? Mas acabamos não precisando. Também colocaram um negócio aqui pra saber minha pressão. E colocaram nesse dedo do meio, colocaram uma coisa que parecia o que se coloca no braço pra saber a pressão, só que colocaram no dedo. E pior que tipo... No dedo do meio. É. Só que apertava mesmo. Era muito estranho. Parecia tipo... É pra pegar mesmo o nervo do negócio lá. É. O que fizemos foi... Eu fiquei lá em pé e simplesmente ficaram escrevendo e anotando e me olhando assim. Aí eu falei, eu tô zonza. E a partir daquele momento piorou e piorou e piorou. E aí depois nem lembro mais nada, né? Eu fiquei muito... Não, eu lembro. Eu lembro. Eu fiquei muito zonza e aí a minha visão começou a ficar embaçada. E depois, tudo isso com o tempo, certo? Depois minha visão começou a diminuir com tudo ao redor, tudo escuro. Depois comecei a não enxergar direito nem no meio da minha área de visão. E a minha audição ficou ruim. Eu não tava ouvindo. Parecia que tava todo mundo com algodão na boca. Eu não tava conseguindo ouvir. Parecia que tava todo mundo muito distante. Parecia coisa de filme mesmo. Mas olha, eu quero te dar parabéns. Recordista mundial. É, eu... Eu estava mais ou menos consciente, mas aguentei sete minutos na máquina. E isso os médicos falaram que foi um recorde. Não, eu falei isso. E eles não falaram nada disso? Não, eles tipo... Ficaram em choque. Não ficaram em choque porque já sabiam meus sintomas e tal. Mas o que olharam foi... Durante isso, eles estavam observando a minha pressão de sangue. Minha pressão caiu muito. Muito mesmo. Tipo... Piu! É. Tipo, quase... Tipo, era... Em medidas americanas, era 50 barra... Ah... 40 ou 39. Alguma coisa assim. Números baixíssimos. Eu fiquei muito mal. Passei muito mal. Quase vomitei. Mas eu não tinha nada no estômago. Então eu não vomitei. Nem comer, nem beber nada. Eles falaram que era pra prevenir isso. Porque sabiam que eu podia ficar, tipo, enjoada. Eu passei muito mal mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco aliviada. Que eles conseguiram, tipo, ver uma coisa que tava dando errado. Pra saberem, talvez, o que é. Sabe? Pra não ser mais um mistério, sabe? Sim. O nosso medo era não achar nada em vários testes. É. Mas o que importa é que achou algo. É legal. Não, mas a gente achou algo. É. E quando você acha algo. Porque os sintomas não tão sumindo. Então é melhor achar o problema. Achar a raiz. Pra poder te atar e eu viver a minha vida. Sabe? Porque teve os exames do coração e não achou absolutamente nada. Mas dessa vez realmente encontramos algo. E falaram pra mim que muitas vezes. Tipo, eu já fiz testes de pressão de sangue. Muitas vezes no meu braço. E nunca conseguimos pegar exatamente o que era. E aí eles explicaram pra mim que o negócio do dedo pega muito mais rápido. Então se a sua pressão cair rápido e subir de novo rápido. Porque você cai no chão e já fica deitado. Aí algo no braço não vai pegar aquela queda de 10 segundos. Mas aquilo no dedo pega rapidinho. Então realmente o sistema desse exame é muito mais assim completo. E agora dia 1º de dezembro vai fazer um tal de autonômico não sei o que de teste. E vai ser mais um sobre ver se tem algo de hipótese ou algo parecido. E vamos aguardar. E durante esse próximo exame eu vou repetir o exame que já fiz. Esse é o plano. Mas pode ser que já tenha. Porque a enfermeira não pode diagnosticar nada. Vou mandar tudo pro médico. Daqui a alguns dias vou receber uma ligação dele. Pode ser que ele já entenda o que eu tenho. E que ele cancele tudo. E fale pronto. Você tem isso. E vamos te passar tal remédio. Entendeu? E se tiver algo a gente vai passar pra vocês. Demorou? Então é isso né gordinha. A gente vai ter mais um vídeo por aqui. Desculpa a minha voz de sei lá quase morrendo. Igual de um zumbi. Mas tá bom. Não se esqueça de deixar um grande like. Compartilha. Comenta. Se inscreve aqui no botãozinho do Casal América. E assine um sininho pra não perder os próximos vídeos. E só aparecendo os dois últimos vídeos. Vão lá. Assistam. E deixem um grande like. Até o próximo vídeo que provavelmente já é o Thanksgiving. Tamo junto. Misturado. E tchau. Comida.